Cuidado, olhinho no que vê Cuidado, olhinho no que vê O salvador do céu está olhando pra você Cuidado, olhinho no que vê Cuidado, boquinha no que fala Cuidado, boquinha no que fala O salvador do céu está olhando pra você Cuidado, boquinha no que fala Cuidado, mãozinha no que pega Cuidado, mãozinha no que pega O salvador do céu está olhando pra você Cuidado, mãozinha no que pega Cuidado, pezinho no que pisa Cuidado, pezinho no que pisa O salvador do céu está olhando pra você Cuidado, pezinho no que pisa Cuidado, olhinho no que vê Cuidado, olhinho no que vê O salvador do céu está olhando pra você Cuidado, olhinho no que vê Cuidado, boquinha no que fala Cuidado, boquinha no que fala O salvador do céu está olhando pra você Cuidado, boquinha no que fala Cuidado, mãozinha no que pega Cuidado, mãozinha no que pega O salvador do céu está olhando pra você Cuidado, mãozinha no que pega Cuidado, pezinho no que pisa Cuidado, pezinho no que pisa O salvador do céu está olhando pra você Cuidado, pezinho no que pisa Cuidado, olho, boca, mão e pé Cuidado, olho, boca, mão e pé O salvador do céu está olhando pra você Cuidado, olho, boca, mão e pé O salvador do céu está olhando pra você Cuidado, olho, boca, mão e pé Cuidado, olho, boca, mão e pé Cuidado, olho, boca, mão e pé